Cavalgonha do Arco-íris só tem um personagem, que na verdade são todas as crianças do mundo. Mas que personagens são esses? O velho poeta que fala sobre a infância? Não. Os meus próprios leitores. Se eu quero que esse livro seja um espelho para o meu pequeno leitor de 7 anos, 9 anos, 10 anos, eu tenho que tentar conhecê-lo. Todos esses personagens estão aqui, ó. Então aqui, aquela menina que fica preocupada porque como aquela galinha que eu achei comendo milho de repente vai estar na mesa como alimento. Então aquele menino que, pô, mas meu irmão menor, sabe? Meu irmão menor rabisca o meu caderno, perde o meu carrinho. Meu irmão menor é chato, mas peraí, eu gosto dele. Aquela visita que vem me briscar minha bochecha. Não sou mais bebê. Me briscar minha bochecha e dizer que eu estou crescendo. Mas eu não posso, eu tenho que fingir. Não posso xingar a visita, não posso. Eu já tenho 6 anos, 7 anos, 8 anos. Mas ainda tenho medo na hora de dormir. Boa, boa, fica escuro. Mas não posso falar para ninguém, né? Porque eu já estou grande, né? Mas não tenho medo. E se aparecer um monstro, um fantasma? Essas pequenas coisas que são enormes para o desenvolvimento psicológico e emocional de todos nós. Meu, você, o seu. Do seu filho, do seu sobrinho, do seu aluno, da sua aluninha. Eu preciso compreender isso. E compreender positivamente. É para ser assim. Não está errado. São assim eu fui, assim você foi. E assim são e sempre serão as crianças nessa idade tão linda. Que fase deliciosa. Uma fase de formação muito importante. Você está se preparando para o começo da adolescência, onde você vai explodir, teu corpo vai mudar e tudo mais. Mas você já não é mais aquele bebezinho. Você está no meio do caminho. É um vulcão. O que a criança pensa, ela já tem um universo de vocabulário amplo, ela entende muito, fala pouco entre os adultos. Mas ela está sacando tudo. E está tendo ideias. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Sabe, tudo isso você tem que imaginar quando está conversando com uma criança, observando uma criança? Essa é a função do escritor. Se eu quero estar junto deles, enquanto eles estão subindo a escada do desenvolvimento, da maturidade emocional, da preparação para tornar-se um adulto, eu preciso saber disso. E eu preciso respeitar esse caminhar, refletindo o que ele pensa. O que ele... Eu vou contar uma historinha que eu acho que já contei, mas eu adoro. Eu já tinha publicado esse livro, estava numa Bienal, e de repente passou uma criança pequena com um livrinho embaixo do braço. E eu falei, que bonitinho, esse livro é meu. Ela falou, não, não, é meu. Eu falei, é. O livro é feito para ser dela, para ela estar aqui dentro, espelhada, para seus sentimentos, e sem nenhuma crítica do que ela pensa, do que ela teme, do que ela sonha. Tem que estar aqui dentro. Então, é dela, não é mais meu. Encavalgando o arco-íris, o pequeno leitor vai se ver lá dentro, vai ver retratadas as suas próprias experiências, o seu próprio ser. Ah, como eu gostei de fazer. Como eu gostei de fazer esse livro. Como eu gostei de pensar neste meu personagem. A humanidade. Entre os sete e os dez anos. Então, meus queridos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, professores que você conheça. Eu preciso a gente discutir e compreender todas as dificuldades do desenvolvimento, do amadurecimento, emocional de nossos filhos, de nossos alunos. Está tudo aqui dentro. É tudo material para a gente conversar. Eu escrevi esse livro, minha gente, porque eu esperava e espero que ele contribua muito para o desenvolvimento de nossas crianças. Desenvolvimento sadio, positivo, com menos dúvidas. Também não é com muita certeza, mas sabendo qual o caminho que ela deve seguir. Ela pode escolher, mas que seja um bom caminho. e não é com muita certeza, e não é com muita certeza,